Deixe os teus cabelos crescerem pra servir-te como um véu Alungue os teus vestidos, seja bela, seja pura para Deus Vista de sol, põe a lua aos teus pés, se prepara pro teu rei querida estar A sua beleza Deus reconhecerá Seja obediente, o teu brilho nunca se apagará Deixe as tuas vontades, Deus nunca te envergonhará Vista de sol, põe a lua aos teus pés, se prepara pro teu rei querida estar A sua beleza Deus reconhecerá Não tenhas medo em me agradar O homem da terra jamais saberá Que a sua beleza está na sua... A sua beleza está na sua beleza A sua beleza está na sua beleza A sua beleza está na sua beleza A sua beleza está na sua beleza